Sejam muito bem-vindos amigos e amigas do canal Classificarros Hoje temos aqui um Crossfox 2016 1.6 O veículo está entrando no nosso canal como Direction Uma forma que você pode negociar direto com o proprietário Para especificações técnicas, preços e detalhes específicos Vocês encontram no nosso site que é o vocedecarro.com Vamos conhecer um pouco mais do veículo O veículo conta com faróis de milha Rodas de liga leve Aero 15 com pneus em ótimo estado Indicadores de seta no retrovisor Para você que está procurando um veículo bem cuidado, um veículo econômico Essa é a sua opção O veículo conta com vidros elétricos nas quatro portas Travamento de vidro, retrovisor elétrico Travamento de porta Banco com ajuste de altura Todo o revestimento do veículo é feito em tecido com detalhes em grafite vermelho Veículo muito bem conservado, sem nenhum tipo de furo no tecido, sem nenhum tipo de Rasgo Para você que procura um veículo espaçoso, um veículo de procedência Aqui está E esse é o painel Para quem gosta de todos os detalhes Essa é a chave do Crossfox Uma chave canivete com abertura de porta-malas e portas No Contato E esse é o painel do Crossfox em funcionamento Veículo com um pouco mais de 67 mil quilômetros rodados Uma direção hidráulica com Comandos no volante Acendimento de farol Central de entretenimento Com conexão Bluetooth Temos aqui Entrada USB e entrada P2 Tomadas 12V Porta objetos Um câmbio manual De 5 marchas Porta aluvi iluminado com bom espaço Apoio de cabeça e travesseiro para todos os ocupantes Um veículo muito bonito Com detalhes em vermelho Alguns detalhes exclusivos do Crossfox Os pedais De acelerador e freio E embreagem Com detalhes em Prata Imitando um Pedal um pouco mais esportivo O espaço interno do Fox Do Crossfox Atende muito bem a todos os tipos de público Um carro muito espaçoso Um adulto senta confortavelmente Atrás Do banco do motorista Todos os detalhes para vocês Lembrando que não temos nenhum tipo de detalhe em banco Nenhum tipo de furo Nenhum tipo de avaria Veículo extremamente bem cuidado Estepe praticamente sem uso Lembrando que este veículo entrou no nosso futebol com um serviço direct E você consegue negociar ele direto com o proprietário Para mais informações sobre o serviço Contatos do proprietário Vocês também encontram no nosso site Que é o vocedecarro.com E essa é mais uma opção para você Que está procurando um carro espaçoso Um carro bonito Conservado De ótima procedência E negociar de particular para particular O nosso endereço é na rua Carolina Florente Número 410 No Jardim Guanabara Em Campinas Temos consultores especializados para te ajudar Se tiver ver com uma troca Para opções de financiamento Estamos aqui para te ajudar O nosso telefone é o 19-3243-6665 Essa é a classificar Negociando veículos e fazendo amigos Obrigado por assistir Obrigado.